Põe a imagem na tela, atenção, imagem na tela, eu comecei o Balanço Geral também com essa cena aí, ó. Olha essa imagem desse congestionamento gigante, BR-050 saída para a cidade de Uberaba. Olha quanto carro, quanto caminhão parado, que isso, meu amigo. Que congestionamento é esse? Ellen Vilela na tela do Balanço Geral, será que esse congestionamento já parou, já acabou? Até porque nós estamos falando de uma das rodovias mais movimentadas do país. Quando passa aqui pela cidade de Uberlândia, a 050, então nem se fala, meu amigo. É caminhão para tudo quanto é lado. Ellen Vilela em cima da notícia, trazendo os detalhes. Onde você está, Ellen? Bem-vinda, boa tarde. Rafael, nós estamos mais ou menos do quilômetro 84 da BR-050, depois do rio Berabinha. Lá embaixo aconteceu um acidente lá na ponte, onde um caminhão envolveu um acidente junto com um carro de passeio. Segundo testemunhas disseram, os veículos seguiam a pista aqui, sentido Uberaba. Quando o carro estava muito lento, o caminhão, então, freou bruscamente, foi parar lá na ponte. Rafael, esse congestionamento aqui, ele está mais ou menos do trânsito lento, desde a jornada de Ávila. Agora ele deu uma esfarçada, os caminhões são muito pesados, vai deixando o trânsito mais lento. Mas começa lá no viaduto da Avenida João Naves de Ávila e vem bem lento. Chegando aqui, tem um funcionário da concessionária que fica tentando fazer com que as pessoas andem um pouco mais rápido. Mas os caminhões muito lentos não conseguem. Então, quando dá esse atraso, né? Essa lentidão no trânsito de quem sai de Uberlândia, segue sentido a cidade de Uberaba. Aqui atrás, vou pedir o Felipe para mostrar, Felipe, volta um pouquinho, olha como é que está subindo aqui, ó. Isso aqui é sentido Uberaba, então o trânsito está ficando muito lento. Então, quem chega, né, nesse ponto aqui, já pega esse ponto, né, esse trânsito de lentidão aqui na BR-050. Lembrando que depois do viaduto da João Naves de Ávila ali, o troncamento, né, das duas, das João Naves com a rodovia que é o viaduto, começa o trânsito mais lento, mais cedo, por volta de 11h40, 11h45. Nós tentamos chegar perto aqui, mas estava muito congestionado e a gente não pode parar aqui, obviamente, no acostamento. Conseguimos uma área de recuo aqui para mostrar para o telespectador como o trânsito está carregado aqui nesse ponto da BR-050. Lá embaixo é a ponte do Rio Berabinha. Um local à direita ali, conhecido como Poção Azul, o pessoal já está entendendo que região nós estamos. Então, lá que foi o acidente. De proporções pequenas, teve, a pessoa teve, o motor esteve apenas ferimentos leves, foi socorrido, só que causou toda essa lentidão. Fora que essa parte da pista também, Rafael, está em obras. Tem alguns pontos de conserto, digamos assim, na pavimentação. Então, tem esses cones avisando, claro, que na frente ali tinha um acidente, mas também tem um ponto de manutenção. Então, o trânsito ficando mais lento. As pessoas pegando a rodovia, sentindo Uberaba, vai encontrar, depois do viaduto da Geonaves, o trânsito mais lento. Nós estamos falando de uma rodovia que dá acesso à cidade de Uberaba, vai para a Delta, depois do estado de São Paulo. Por isso, essa quantidade de veículos pesados e carros de passeio, obviamente. Então, dando essa lentidão ao trânsito, viu, Rafael? Está aí imagens ao vivo do nosso querido Filipe Leonardo, minha amiga Ellen Vilela, em cima da notícia, trazendo as informações. E, Ellen, dá para perceber, né, Ellen? Os caminhões estão tendo dificuldade de passar por esse trecho, até porque é um trecho de muita subida. Como eles perdem a aceleração, porque teve um acidente na pista e uma das pistas está isolada e bem sinalizada com cones, ele tem que reduzir, caminhão pesado, meu amigo, reduz, reduz na descida, aí na hora que vai subir, aí é difícil, né? Por isso que acontece essa lentidão, como explicou muito bem a minha amiga Ellen Vilela. Agora, Ellen, quem estiver saindo de Uberlândia para a cidade de Uberaba, é melhor esperar um pouco, né, minha amiga? É, Rafael, tem que esperar um pouquinho, porque nesse ponto aqui continua essa parte muito lenta. É, eu pedi o Filipe para mostrar ali embaixo, ó, lá embaixo, você vê que tem uma, a pessoa consegue descer, igual você falou, bem de boa, só chegando ali o veículo está mais lento, pesado, aí começa o congestionamento. E aqui atrás, ele já está bem longo, deve dar mais ou menos uns 600, 700 metros, segundo o pessoal da concessionária, que está tentando organizar tudo, mas é muito caminhão passando. Rafael, a pista de lá está tranquila, quem veio de Uberaba para Uberlândia está super tranquila, aí parou de novo, ó. Ponto de parada, está todo mundo parado, está vendo, ó. Os caminhões estão mais lentos, eles param aqui, os carros, obviamente, são obrigados a parar. E também tem um trecho aqui da rodovia que está sendo recapiado, está tendo uma manutenção. Então, tem essa lentidão já própria do trecho. Mas, por conta do acidente, ajudou a deixar o local ainda mais complicado, mais carregado. Trânsito também é 0,50, mais ou menos aquele quilômetro 84, seguindo para Uberaba, trânsito carregado de lá, super tranquilo, pessoal descendo, sem problema nenhum. Quem chega de Uberaba para Uberlândia não encontra congestionamento. Mas quem sai de Uberlândia, sentido Uberaba, tem que ter paciência, vem devagar e verificando sempre a sinalização. Rafael, chegando próximo, antes do figurífico ali em cima, já tem as placas indicando que tem meia pista. Então, a pessoa prestar atenção que ela tem que entrar à direita, que tem o desvio, e segue essa parte aqui da 0,50, sentido Uberaba. Logo, a pista já é liberada, do lado de lá, do lado de esquerdo, só que a lentidão continua, viu? Está aí, a minha amiga Ellen Vilela trazendo as informações e quantos caminhões. Isso mostra a riqueza do nosso país também, né? Transportando a riqueza do nosso país. São muitos e muitos caminhoneiros. Aliás, eu tenho um respeito muito grande a essa classe, aos caminhoneiros, viu? Ô, meu amigo, não é fácil, viu? Percorrer as rodovias, aí acontece um acidente, às vezes tem que ficar parado na pista por horas e horas e horas. Está aí o trabalho desses profissionais, desses caminhoneiros. Então, atenção, você motorista, não só o caminhoneiro, mas se você for sair de Uberlândia com destino a Uberaba, faz o seguinte, espera o balanço geral acabar, meu amigo. Depois do balanço você vai, não vai agora não. Calma, aproveita com a família mais um pouquinho, né? Prolonga esse almoço, meu amigo, até as 2h15 da tarde. Depois, sim, você pode pegar a viagem com mais tranquilidade, porque o trânsito está complicado, trânsito está complicado. Agora, o Ellen Vilela, não sei se está para enxergar daí, já começou uma movimentação para tirar aquele caminhão que está parado na pista, lá embaixo? Sim, Rafael, ele já foi retirado. Inclusive, a gente confunde um pouco a imagem, porque a gente está um pouquinho longe, por conta do nosso sinal da transmissão, e também porque não foi pedido uma certa distância para o trabalho do pessoal da concessionária. Mas já foi retirado, sim, como eu disse, foram duas pessoas que se envolveram nesse acidente, um veículo de passeio bem lento, ele obrigou, segundo testemunhas, o caminhão de trás frear bruscamente, ele acabou batendo na mureta de proteção da ponte. Por isso que aconteceu essa lentidão no trânsito. As pessoas foram socorridas, os bombeiros estiveram aqui, nada grave, mas aconteceu dessa lentidão no trânsito. Lá embaixo é a ponte sobre o rio Uberabinha, logo à direita, para quem chega ali, de Uberaba, é o famoso Poção Azul, onde, infelizmente, tem muitos relatos de pessoas que se afogam lá, infelizmente. Então, um local muito bonito, a chegada aqui de Uberlândia, lá do lado direito. Então, foi nessa mesma direção onde aconteceu o acidente, só que foi sentido Uberaba, nessa pista onde nós estamos aqui. Por isso, a lentidão na pista, como eu disse, tem manutenção também, por isso, tem muitos cones, além do acidente, por conta de manutenção na pista. Então, as pessoas agora, começou a ficar melhor, tá vendo, Rafael? Começou a melhorar o trânsito, os caminhões já estão conseguindo subir com uma certa facilidade e conseguindo seguir viagem aqui. Mas, a pista da esquerda é liberada logo após a ponte. Até chegar na ponte, só tem uma pista funcionando, que é a da direita. E o desvio começa lá em cima, perto de um frigorífico. Rafael, olha só, parado de novo, pela lentidão dos caminhões, e lá na frente tem obras. Então, quem está mais lento, fica nessa parte aqui, mais congestionada. Quem está mais leve, o veículo mais leve, pega a esquerda aqui. Por enquanto, as pessoas respeitando o que a gente espera que aconteça, né, ao longo do dia, porque existe obra na pista. Se existe obra na pista, o trânsito fica lento, tem o pessoal trabalhando aqui na 050, sentido Uberaba. Só lembrando que a pista de lá, de quem vem de Uberaba por Uberlândia, está tranquilo, não tem nenhum tipo de lentidão, Rafael. Está aí, a Ellen Vila, ela ao vivo, trazendo as informações, e por favor, tome o máximo de cuidado, lentidão na pista, evite, meu amigo, evite exceder o limite de velocidade, respeite a sinalização, e cuidado no freio, viu? Cuidado na hora de segurar e na distância com outro veículo, porque falando nisso, falando na 050, nós tivemos acidentes ontem, viu? Dois acidentes. Teve acidente envolvendo motociclista e também um veículo, teve acidente envolvendo dois carros na BR-050, e ali na região do Custódio Pereira, eu vou trazer as informações sobre esse assunto já já aqui no nosso Balanço Geral.